Não perca na TV Belas a fase final da 12ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. É uma realização do Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo. TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.